Come on! 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 Conscioso, né? O cara do nada, de repente, chega no Twitter e fala Gostaria muito de trabalhar num remake de Devil May Cry. Pessoal, meu Deus, remake de Devil May Cry ou Devil May Cry novo e agora... E aí, os rumores foram intensificando, os dubladores do jogo já vieram antes disso, né? Porque agora ficou mais forte, mas antes surgiu, acho que o dublador do Virgil, né? É, de novo. É, que colocou, acho que como atualizou o currículo, enfim, sei lá, no LinkedIn, eu não lembro onde que ele fez isso. E, novamente, o dublador dele, do Virgil, com o dublador do Dante, posaram... É posar que fala hoje? Não sei como é que se fala quando você tá numa foto. Tirou uma foto. Posou para uma foto. Posou para uma foto com o diretor Hideaki Itsuno. Exatamente. Cara da Capcom. Ele é o diretor, eles estão dizendo que ele é o diretor do DMC, mas eu imagino... Ali tá DMC, mas é a série Devil May Cry. É que tá o TBT aqui. É, TBT. É passada, dos antigos. É, é que esse TBT é aquela parada dos postagens de quinta-feira, né? Mas o que acontece é que o Itsuno, ele foi o diretor do Devil May Cry 3. Então, ali foi uma espécie de reencontro, né, dos caras, porque é um dos melhores Devil May Cry. Mas o grande chan desta foto, que o Daniel Southworth, que é, novamente, o cara que dubla o Virgil, ele não consegue se segurar. Esse cara é um... é aquele cara que você não pode contar segredo. Não pode. Ele é o... ele é o Marco Lufalo. Aquele seu amigo escroto, que você fala assim, ó, não conta pro Ariel que ele é um puta de um babaca. É. E aí, amanhã, chegou o Ariel, caralho, você me chamou de babaca. É esse desgraçadinho que ninguém suporta. É ele. Ele é o Marco Lufalo e o Tom Holland da Marvel. Os caras não podem se apresentar em nenhum lugar que eles dão spoiler dos filmes da Marvel, mano. Mas nem todo mundo tem um Benedict Cumberbatch pra poder segurar a sua vida, né? Exatamente. Tá faltando um Cumberbatch pra esse cara aqui, o Daniel Southworth. Apesar que a gente agradece, né, que ele traga mais conteúdo. E aí ele postou essa foto e ele colocou umas hashtags. E o que chama bastante atenção é a hashtag E3. Por que que alguém colocaria uma hashtag E3 se, imaginando, ele não estaria ligado a ela? Pois é, cara. Na verdade, é bem, bem curioso. E acho, eu, apenas eu, acredito que muito mais do que eu, que tá mais do que confirmado. Não precisei disso. É, só falta a Capcom, cara. Não precisei desse post pra poder, né, ter mais... Certeza. Ter mais certeza. Já que ele resolveu dar essa colher de chá pra nós, cara, absoluta certeza. Sabe por quê, cara? Se a Capcom, ó, veja só. Se a Capcom não anunciar um Devil May Cry, que qualquer que seja o Remake ou o 5, eles vão ser massacrados. Eu tenho certeza absoluta. Sabe qual é a salvação da Capcom caso isso não aconteça? É o fato dela não ter uma conferência. Porque imagina se a Capcom tivesse uma conferência. Eles iam lançar lá, vamos falar de jogos que eles já têm aí na manga. Como Monster Hunter do Switch, como os Street Fighters, como qualquer outra coisa assim. E aí eles chegam para Dark Chow, sem falar de Devil May Cry. A galera ia ficar maluca, velho. Ia rolar lá um quebra-pau, porque... Uma manifestação, ia meter fogo nos pneus na frente da... O pessoal ia parar a E3, mano. Fala, não, pô, vocês fizeram tanta coisa antes da E3 pra não anunciar o jogo. Então, assim, todo mundo pede pelo retorno. O Daniel Southwarp aí, o cara que é o dublador do Virgil, tá louco pra trabalhar. Se é que já não trabalhou. Já, já. Eu tenho certeza, cara. A Capcom vive, né, dando pistinhas. É. Né, uma hora vem o Camilla. Outra hora eles falam que tem dois grandes jogos pra apresentar até março. Pra serem lançados até março de 2019. Ou seja, né, algo muito grande está por vir. E o mais próximo disso é o Devil May Cry, mesmo porque acabou de ser lançado uma HD Collection. Sim. Então, nada mais justo do que eles prepararem as pessoas pra um próximo jogo. Mas sabe o que eu acho, o passo a achar, neste momento? Que Devil May Cry, se for anunciado, ele não vai ser o 5. Ele vai ser um 3.5. Algo neste gênero. Porque esse cara, o Daniel Southwarp, ele vem falando dos jogos. Ele nunca falou de um Devil May Cry 5, mas ele sempre cita o 3. O 3, ele, obviamente, é o mais forte pra ele citar, porque é onde o Virgil tem maior importância. É isso que eu ia falar. Mas eu imagino que se a Capcom fosse pensar nisso daí, o Devil May Cry 3 é quando o Dante e o Virgil são bem mais jovens. Há um espaço muito grande pra eles poderem fazer uma história no meio disso daí. E ao mesmo tempo, seria o jeito mais seguro de fazer a franquia retomar. Porque se você fizer um 5, o Dante vai estar mais velho. Vai ter que ser depois do Nero. Talvez tenha que ter o Nero, por causa do 4. E o Nero, apesar de ser um puta do personagem, ele não caiu tão bem assim quanto o Dante. Então eu acho que uma maneira seria... Todo mundo que eu vejo pedir o Devil May Cry, pede pelo Dante. Exatamente. E pelo Dante não do DMC, né? O Dante do cabelo branco. Exatamente. Então é provável sim que eles façam algo perto do que você tá falando. Mas eu acredito que se não for um remake do primeiro, que eu não duvido nada, que o primeiro poderia ganhar um remake, cara, que seria muito foda. Porque o primeiro jogo que eu joguei recentemente, ele ainda tá legal, mas ultrapassadíssimo. Então um remake cairia muito bem. E aí de repente começar de novo a franquia, que vai dar super sério se eles fizerem isso. Mas eu ainda acredito mais no quinto jogo da série. Vamos ver o que a galera então espera disso tudo. O que você está esperando, meu queridão? Você acha que Devil May Cry vai ser anunciado? Se sim, um remake ou um próximo jogo da franquia? Deixa aí o seu comentário, sempre na paz do Sr. Sérgio Tanqueano. E você que tá aí, se inscreve no canal, deixe a notificação e deixe o joinha, porque a gente quer ver Devil May Cry na E3. Um abraço e até o próximo vídeo do Confinito. Valeu, é que tem um CD meu aqui do lado, resolvi falar. Ah, tá bom.